Valeu a pena! Falou? Deixa eu dar um toque aqui, ó Dia 12 de outubro No Carioca Oslaute, Corsos, Atômica E o Scars, dia 12 de outubro Falou? Começa às 14 horas Obrigado Leandro pela força aí De ter contratado o Scars Pra esse evento, muito obrigado Obrigado a vocês Vocês merecem Valeu Tem muita novidade do Scars aparecendo aí, falou? Vamos aí A gente vai contar um pouco o set aí Porque tem o Andrauz aí, a gente não quer ferrar ninguém, falou? O Andrauz é muito irmão Obrigado mais uma vez a Valvera A Vermos, ao Andrauz, ao pessoal da casa Nossos parabéns Um show melhor que o outro E Underground é a união, a união de todos Porque o Uno O Uno se faz único quando todos estão juntos É isso, falou? É isso aqui ó Quando você a junta aqui ó Você traz todos os estrelos pro meio Pra falar que nós somos um E nós somos um no Underground, falou? Obrigado Toninho Viu? Viu? Eu sei que você tá por aí Cadê o Toninho aí? Ele tá por aí se eu tiver bêbado É? Falou? Vamos aí Pra mais um som nosso aí Pra derrubar tudo, falou? Vambora Pra aqueles Que tem sempre o medo De ficar sozinho Por causa das criaturas da noite Creatures Que moram Que moram Que morra Que morbat Mas Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí